MENINO DEUS MENINO DEUS SUA MANJEDORA EU QUERO SER EMBORA DIGNO EU NÃO SOU TE QUERO RECEBER E SE O LUGAR NÃO ENCONTAR AQUI PODES NASCER EU QUERO TE ADORAR VENHA NASCER EM ME JESUS COMO AQUELA NOITE EM QUE O CÉU SE ABRIU VENHA NASCER EM ME JESUS COMO AQUELA NOITE EM QUE TUDO MUDA MENINO DEUS MENINO DEUS TÃO HUMILDE TÃO HUMILDE EIS O REI TÃO PEQUENE EIS O DEUS TE QUERO RECEBER DEUS E SE O LUGAR NÃO ENCONTAR AQUI PODES NASCER EU QUERO TE ADORAR VENHA NASCER EM ME JESUS COMO AQUELA NOITE EM QUE O CÉU SE ABRIU VENHA NASCER EM ME JESUS COMO AQUELA NOITE EM QUE TUDO MUDOU VENHA NASCER EM ME JESUS COMO AQUELA NOITE EM QUE MINHA VIDA MUDOU VEM 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 SALVADOR COM TUA ALEGRIA TUA PAZ E TUA LUZ VEM VEM MENINO DEUS VEM SALVADOR COM TEU CONSOL ESPERANÇA E AMOR VEM MENINO DEUS VEM SALVADOR COM TUA ALEGRIA TUA PAZ E TUA LUZ VEM VEM MENINO DEUS VEM SALVADOR COM TEU CONSOL ESPERANÇA E AMOR VEM MENINO DEUS VEM SALVADOR COM TEU CONSOL ESPERANÇA E AMOR VEM VEM MENINO DEUS VEM SALVADOR COM TEU CONSOL ESPERANÇA E AMOR VEM VEM NASCER EM ME JESUS COMO AQUELA NOITE EM QUE O CÉU SE ABRIU VEM VEM A NASCER EM ME JESUS COMO AQUELA NOITE EM QUE TUDO TUDO MOBAL O PO COMO O A A A CIDADE NO BRASIL